Ali é, Miri! Ali é onde fica a casa do Estevão! Vamos! Vamos falar com ele! Olha essa piscina! A gente pode nedar um pouquinho aqui? É um computador! Vamos perguntar pra ele o que aconteceu! Agora eu não quero mais entrar, pegar um choque, toque, toque! Ops! Ops! Não conta pra ninguém! Estevão! Eita! O que é isso? Ele tá fazendo o que? Estevão, tem um computador jogado na sua piscina! Tem? Eu não acredito! É, vai lá ver! É, peraí! O que você tava dançando? Opa, desculpa! O que você tava dançando na frente desse? Porque eu finalmente consegui instalar o Gade of Bambam no meu computador e eu tava dançando! Uau! Você tava comemorando? É! Meus parabéns! A gente pode jogar? Pode! Vamos lá, esse daqui! Ai, meu Deus! Tá bom! Vamos lá! Ah, mas peraí! É o capítulo 1 ou o capítulo 2? O capítulo 2! É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos iniciar! Vamos iniciar! 3, 2, 1! Onde estamos? Estamos aqui no... Quanto de um pouco de ódio! Tampo de ódio! Tampo de ódio! Tadinho dele! Vai descer! Nossa, a gente esmagamos ele mesmo! Estamos no Gade of Bambam 2! Mas a gente sabe que ele tá vivo! Então, ele só tá dando uma soneca! Só tá mimendo, Mela! E a gente sabe também tudo o que precisamos fazer! Então, let's go! Vamos continuar, que ele já tá pro! Oh! Olha o que a Bíblia achou aqui! Oh! Você não dá pra pegar! Um controle jogado! Só por causa! Bom, a gente sabe que ele tá quebrado mesmo! Escolha a porta certa! Eu vou, eu vou, eu vou! Mas eu vou! Ué! O que tem na outra? A mesma coisa! Não é escolha a porta certa! O que é? O que o Lua tá fazendo aqui? Já apareceu depois! Nossa! Que assustador, pessoal! Ele se mexe! Não! Você vai me jogar por voz de Mila! Joguei ela pro abismo! É isso aí! Bem feito! E vocês querem acabar com o J... Uh! 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 Eu tô viva! Ai, meu Deus! O quê? Encostei no monstro e ele me deu dano! É mentira! E agora, por culpa do Estevão, a Miri faleceu! Ai! Deixe seu like aí no vídeo pra ela voltar! Em 3, 2, 1! Por favor, pessoal! Deixe o like no vídeo! Aê! Ah! Ela me tocou! Aham! Dancinha, dancinha! Eu não vou mais cair no voz de Estevão e não me empurra! Vamos, pessoal! A gente tem que vir por aqui! E essa é a primeira porta! Vamos lá! Aqui é onde tá escrito... A aranha é real! Será que é real? Será que ela aparece? Uh! Ai, eu não quero descobrir, não, hein! Eu quero descobrir! Eu vou ficar aqui esperando ela aparecer! Vai! Eu vou apertar no botão! Eu vou apertar no botão! Foi! Abriu a porta! Tá tudo bem aí? Uh! Olha a aranha aqui! Peguei vocês! Vamos, Miri! A porta tá aberta! Ah! O que é isso? Que legal! Olha a sua parede! O mural do Garden of Pampan! Tá perfeito! Tá igualzinho! E nem é quadrado! Slow celine! E agora, será que a gente consegue criar o nosso drone bem aqui? Vamos ver, Mila! Vamos ver! Ih, a porta não tá abrindo! É, eu acho que é hora da gente ir pra casa, né? Tá muito real! Não sei! Pode ser que apareçam os bichos, pessoal! Por que a gente concordou com isso? Agora que eu percebi, será que essas pessoas são os gatos vumbando só? Josh, Bambalina, Stringerflin, Slow celine... Não, Estevão! O nome das mesas! Olha lá! Então, Mila, os funcionários que trabalhavam aqui! Então vamos na ordem! Vai lá! Eu falo, pessoal, e vocês clicam! Tá! Josh! Josh! Aqui, Josh! Click! E Johnny! Johnny! Johnny, Johnny, Johnny! E Jesse! Aqui! Jesse do Toy Story! E... Maggie! Foi! Depois é Lina! Lina! É! Foi! Conseguiu? E Stringer! Stringer! Jackie! E olha o que tá escrito aqui! Jackie John! Ah-oh! Tá bugado! Então, esse é o Jackie! E por último, o Larry! Celine! Vocês esqueceram da Celine! Vocês vão ter que fazer tudo de novo! Abriu! Ah-oh! Eu já sabia! Eu já tava trolando vocês! E agora? O que que essa porta abre? A porta do Nob-Nob! Oh! Funcionou! Vai, Mila! Primeiro tu! Eu não quero ir lá, não! Cadão! Ah! Olha só os três olhinhos dele! Tá tudo bem, Estevão? Tá! Estevão é corajoso! Oh my god! Estevão, tu foi sem a gente! Você é maluco? O que é isso? No chão é sangue? Ai, não! Sangue! Alguém já passou por aqui e faleceu! Olha isso! Mila, todo mundo já jogou gato fuma-band 2! E a gente tá aqui de novo! A gente é maluco! Uma música muito assustadora começou! Estevão, vai na frente! Eu acho que eu vou lá pra trás, pessoal! Tchau! Mila, ele só cagou na volta! Volta! Não, não! Eu não quero levar a jumpscare dele de novo! Olha isso! Eu preciso dos drones aqui! E agora? Usa a nossa mão mesmo! É! Abriu a porta! Porta aberta! Para de fazer essas coisas! Eu tô com medo! Você não assistiu o jogo! A gente é pró! Vai acontecer uma coisa muito chave! E agora? Azul! Mila, você tá com medo do Nabi Nabi? Não! O que aconteceu com o Kati? Você vai morrer! Tá tudo bem! Eu tô com medo! A creche saiu! Nossa! Nossa! Ai! O que é aquilo? Não! Não! Ai! O que? Ah! Corre! É o Nabi Nabi! Peraí, não seria muito lento! Não! Ele tá vindo bem rápido, hein! Ele anda! Ele anda com duas pernas! Ele vai te pegar! Ele vai te pegar! Ele vai te pegar! Olha só! Corre! Vamos fechar a porta na cara dele! Fala, Nabi! Peraí! Não! Acredito! Ele tá aqui mesmo! Ele sumiu? Sumiu? Olha aqui! Temos que escapar dessa creche! Vamos! Sobrevivemos a um... Eita! Xerife Toadster! Será que ele vai tá aqui? Nossa! Será que ele aparece? Próxima fase! Eu não lembro! Pra onde temos que ir, galera? Pra cá! Pra cá! Pra esse lado! Que isso? Vamos explorar todas as salas! Aqui é onde estava o bolho! Feliz aniversário! Eu comi tudo! Parabéns pro Estevão! Parabéns pra você! Nessa data! Que linda! Tá bom! Vamos continuar! A gente tá brincando aqui, pessoal! A gente não pode ver isso! A chave aqui! Quem pegou a chave? Ninguém! Boa! Ah, então vamos! Ai, não! Não, não, não! Entra! Vamos sim! Não entra! E não, papel! Não! Não falei pra não entrar! Eu não enxergo! Eu não enxergo também! Nossa, deu muito bem feito! A gente não consegue sair do lugar! Ai, pra onde é? Ai, nos chutaram! Ele nos deu um chutão e nos mandou pra cá! É, eu acho que ele quis que a gente dormisse! A camarinha! A camarinha! Não! Você sabe do chão! Tem outra aqui, pessoal! Uou! Oxe, tu consegue dormir? Não consigo! Acorda aí, mané! A gente tem que ir embora daqui! Ô, Amília, você não tem cama! Isso tem que ser um sonho! Não pode ser a ele de verdade! Dá-me lá! Eu esqueci como se faz a fase! Eu achei que tinha acabado tudo! Dá-me lá pra ver se é um sonho! Eu não consegui! Não é um sonho! Estevão tá fazendo a fase! O que você tá fazendo, Estevão? Calma! Tudo, tudo... Tudo, tudo, tudo... Sobre quanto? Tudo, tudo, tudo... Calculado! Foi do Rumi! Você não tá ajudando! Consegui! Ah, ajudei muito! Nossa! Subimos no elevador! Por que eu tô ouvindo barulho de corte, irmã? Oi! Chega pra lá! O que acontece? Oi, aproveite seus dois olhos enquanto você ainda tem eles! Aperta! Aperta! A gente vai furar esse olho aqui! A gente vai furar os dois dessa vez! Bora ver os Capitãs e Fidão, gente! Uh! Tá mimindo! Preguiça! E olha só! Tem outras salas aqui, pessoal! Vamos abrir elas pra ver o que acontece? Vamos! Essa aqui... Tem um ali dormindo! Ah, pode ficar com a sua cama? Vamos pra ele! Estevão, tadinho! Ele tá dodói! Não faz isso! Essa aqui a gente não consegue abrir! E essa aqui... Que raço! Dormiu! Você cansou de estudar o quadro? Aqui, Miri! Tem uma cama pra você! Vamos ensinar a aula da pambalina! Será que a gente vai ter a aula da pambalina? Tomara que sim! Então, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Se vocês querem que a série Gardel Fumbando Minecraft volte aqui, a gente tem que chegar até o final juntos! Deixa aí o seu... Like! Tchau! Então, Jesus! Então foi isso! Um grande beijo e... Tchau! Vou comer meus pãozinhos aqui que ainda tem muito jogo pra mim! Pra fazer! Pra fazer! Pra fazer!